Olá, eu sou Deusa de Sá, apresentadora do mais novo programa da Rede Brasil Me Conte Tudo. No dia 19 de novembro, próxima quinta-feira, eu vou estrear o meu programa e eu aguardo por você às 21h30. Iremos tratar de assuntos relevantes, mas iremos falar de forma leve, descontraída e com convidados muito especiais, de uma forma elegante, charmosa e glamurosa de uma quinta-feira à noite. Então, eu vou aguardar por você. Até lá! Um beijo!